Rapaziada, tem como tu deixar um like e se inscrever no canal? Pô, isso ajuda muito a gente, cara. Mano, sai um cover da barril, gente. Não viu? Que que é isso? Boicote? Caralho, só audiozão. Que canal é esse, mano? É dela? Onde que ela postou esse cover, Real Oficial? Ela postou no Fan Café? Então ela fez um post Ela fez um post no Fan Café E aí repostaram. Tá. Tá. Uma bela voz. Adoro o cabelinho dela assim Com vários tons, velho, de rosa. Claro. Sous-titrage Société Radio-Canada Combina muito com a voz dela essa música Não, mas... Ah, eu me desco! Ah, eu me desco! Ah, eu me desco! Ah, eu me desco! Ah! Ah, eu te amo! Ah, eu te amo! Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal É meio One in a Million do Twice Sabe? Uma música bem calma mesmo Pra tu chorar no chuveiro Ela vai destruir na música É, os falsetezinhos, porra, muito foda Pô, é um vídeo da Barrie Então eu vou falar sobre a Barrie, né? Cara, eu nunca vi sentido Em todo hate que a Barrie sofre, tá ligado? Se tem uma pessoa que não merece... Ninguém merece sofrer hate Ninguém, ninguém mesmo Mas se tem uma pessoa que não merecia sofrer hate Era a Barrie Que num programa... É grotesco É uma das coisas mais feias Que eu já vi na minha vida A Mnet não queria Que a Barrie debutasse Não queria Baseado em que você fala isso? Nos três minutos de tela Que ela tem em dez episódios Isso é bizarro Você tem a integrante com o maior... E não é pouco mais, não Era mais que o dobro de visualização Dos vídeos, cara No próprio canal da Mnet A Mnet não queria Não queria que a Barrie debutasse É bizarro como o programa inteiro E me repito aqui, tá ligado? E ela debutou, cara Sem... Cara, se uma pessoa conhecendo o Kepler Vai assistir o Ghost Plant hoje Uma pessoa conhecendo o Kepler hoje Ela vai assistir o Ghost Plant Ela não entende o que tá acontecendo Não entende Não faz sentido Não faz sentido E faço o meu merchan De que fizemos CPIs Criticando isso e muito mais Da Mnet lá no Lab Enquanto a gente assistiu o programa Tá ligado? Não sei se vai fazer sentido Pra você assistir hoje Mas a gente apontou isso O tempo todo lá Mas assim Eu... Foi uma semana de muita reflexão Pra mim Eu tenho... Meu primeiro álbum de K-pop Foi do Kepler Adoro o grupo Eu não consigo deixar de pensar Sobre uma coisa muito interessante Vocês tão fazendo uma piada Tipo Alô, bem-pedi Paga a multa Cara, eu queria muito ver A Barrie numa... Numa hype Num grupo como o Le Serafim Sabe? Não tô falando no Le Serafim Tô falando num grupo como o Le Serafim As vozes A gente conversou muito sobre isso Essa semana Ouvindo o álbum do Kepler Ouvindo o álbum do Le Serafim O Le Serafim é um grupo Que tem suas músicas Muito pensado Pra as integrantes E aí eu fiquei muito matutando Essa porra na minha cabeça Tipo O Kepler não é um grupo Que tem pensado Uma música Pra suas integrantes E eu não acho Que a gente viva num mundo Cor de rosa E é engraçado falar isso Com a cor do cabelo da Barrie aqui Porque, cara É muito difícil você fazer uma música Pra fazer sucesso E é muito difícil você fazer uma música Pra fazer sucesso Pensando nas integrantes E é muito difícil você fazer uma música Pra fazer sucesso Pensando nas integrantes Quando o grupo é... Foi formado no reality show O Kepler desde sua essência Ele não tem Partindo do pressuposto E, cara Se tem um grupo que não Não foi manipulado Foi o Kepler Eu não sou dono da verdade Não tenho conhecimento de tudo Mas depois da polêmica Do produtor A gente teve a polícia Na cola da Eminet Então, a gente tem até hoje Como definido Que se fosse constatado Manipulação do Kepler O grupo ia ser proibido De promover Pô, tá lá, né Mesmo com toda a persistência Da Eminet não mostrar a Barrie A gente teve a Barrie Dentro do grupo Em segundo lugar Se teve uma pessoa Que merece debutar É a Barrie Contra tudo e contra todos Ela debutou Mas, velho Eu não consigo ficar puto Com a falta de linhas Da Barrie Porque a gente não vive No mundo ideal Então eu tô promovendo A injustiça Não Eu só acho difícil O que a gente quer Que aconteça Acontecer Tipo, eu acho muito difícil Cara, eu fico Sabe com o que me deixa Inconformado? A gente não tem uma Abicide que valoriza As vozes da Barrie Isso não é impossível, mano Agora Esse fervor Com a ausência De linhas da Barrie Pra mim é longe De ser uma perseguição Eu acredito Que a Barrie tenha sido Muito perseguida Sim No Ghost Planet Eu assistia Três vezes por semana Os episódios Sem exagero nem Durante o lançamento E discutia aqui na live Todos os dias Sim, todos os dias Se você puxar Meu tweet tracker Tá lá Mas, cara Eu não sinto uma perseguição Eu só sinto que a gente Não consegue ter Um mundo É que nem um time de futebol Um grupo de K-pop Ele é que nem um time de futebol Tá ligado? Se você botar Messi E Cristiano Ronaldo No mesmo esquema tático Eles não vão funcionar E a Barrie é gigante Mas as músicas não valorizam A linha delas Então no mundo em que Dayong e Karo Brilham É muito difícil Vozes mais baixas Como Mashiro Barrie E Shaoqing brilharem também Claro Com certeza tem algum gênio Que conseguiria fazer isso Mas os gênios Que estão se envolvendo Com o Kepler Não estão conseguindo Tá ligado? Essa é muito a minha visão E assim É uma visão em que Eu gostaria de promover A não briga Tá ligado? A briga Ela não funciona Não funciona Tipo, a gente tem que brigar Por muitas injustiças Que acontecem no mundo Essa Eu não acho que ela tem de todo Ela não é um mal Tá ligado? Tipo, ela é uma coisa que Que acontece num grupo Com nove pessoas Com personalidades Vozes e talentos Tão diferentes Tá ligado? É A trajetória da Barrie Mano Ela vai ser Carregada de muitas dificuldades Foi desde seu início Entendeu? Desde mesmo Caramba, mano Eu tenho muita preocupação Pela Barrie Fico muito feliz De vê-la Sempre sorridente Uma das maiores Entreteners aí No grupo E espero que um dia No K-pop inteiro Mas Cara, a gente vai ver Muito da Barrie ainda Eu acredito que O pós-Kepler dela Vai ser brilhante Prego isso Torço por isso E o Kepler atual Ela hoje É muito bom Tá ligado? Se você vê os programas Variedades da Barrie Você vê uma pessoa Incrível E eu prego isso Desde Não sou pastor Mas prego isso Desde antes do Kepler Bem Não sei se você Discorda de mim Tá? Deixe seu comentário Educado aqui no chat Deixe seu comentário Educado No nosso canal Do YouTube também Quando eles tomaram A luz do sol lá Mas pô Vamos parar de brigar Calma Tá ligado? Um pouco menos de fervor E um pouco mais de Debate Uma discussão Não precisa ser uma briga A semana toda Menos segunda e sexta A gente faz lives Ao vivo Lá na roxinha Então pô Se inscreve Dá uma passada lá Que a gente se esforça Muito aqui com o canal Pra que você Conheça O nosso trabalho Tamo junto mano